A base militar disse que o atirador morreu, mas não esclareceu se ele tirou a própria vida. Também há relatos de mais uma pessoa envolvida no tiroteio. As primeiras informações foram divulgadas no Twitter da base militar. Pelo menos um ferido foi levado para o hospital, segundo a imprensa local. A Casa Branca declarou que o presidente Barack Obama foi informado da situação. Uma testemunha descreveu o suposto responsável pelo tiroteio como um homem branco que dirigia um veículo Toyota Cinza e que teria usado uma pistola calibre .45. Além disso, o suspeito teria passado pelo centro médico da base militar. Em 9 de novembro de 2009, o major Nidal Hassan disparou na mesma base, onde são preparados os soldados destinados às zonas de conflito. O incidente deixou 13 mortos, sendo 12 soldados. Hassan foi morto por um policial civil que respondeu ao ataque.